Falta muito? É logo após o próximo cume! Quando chegarmos lá posso voltar! Não me venha com exigências! Andando! Agora temos que voltar! Eu sinto muito, Sabita! Não é sua culpa! Não se preocupa! A gente volta pelo mesmo caminho que veio! Vamos! Corre! Susan! Espera! Estão indo! Obrigado! Susan! Aqui! Use isto! Eu pensei que nunca sairia de lá! Bom, você está segura agora! O que aconteceu? O que assustou vocês? Lá embaixo! Tem alguém lá embaixo! Nós nos encontramos com eles! Olhem! Bem no meio do gelo! É a chave! Sim! Não poderia ser melhor protegida! Poderia! Um bloco de gelo sólido! E quatro guerreiros mortos para guardá-la! Não é? Cada um perfeitamente preservado! Eles certamente parecem ameaçadores o suficiente, não é? Há um tubo aqui! Ele dá a volta no bloco de gelo! Sim! Ele sai por aqui! Você pode vê-lo correndo debaixo do gelo! Tem! Venha! É um tipo de válvula! Espera um pouco! Rod! Está ficando mais quente! Mas como pode ser? De onde viria esse calor? Deve ser uma fonte volcânica! Enterrada nas entranhas da Terra! São como as fontes termais da Islândia! Islândia? Onde fica isso? Em nosso planeta! Muito longe! Está derretendo! E bem rápido! A chave! Está derretendo! Ih! Altos! Está tudo certo! Está tudo derretido! Olhem essas armas! Eu não gostaria de cruzar um desses numa batalha! Ah! Está vivo! Está vivo! Qual o problema? Saiam daqui! Corram! Pegaram a chave? Sim! Então come! Sabita! Vamos! Como chegaram? Viemos pegar as nossas coisas, Vassar! Não! 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 Aqui, Sabita! Coloque no pescoço! Susan? Agora! Coloque o dispositivo de viagem! Se todos estão com seus dispositivos, vamos ao nosso encontro com o doutor! Eles estão chegando! Eles estão chegando! Os demônios da montanha! Eles estão vindo aqui! Receio que você terá que entretenê-los sozinhos, Vassar! Temos que deixá-lo! Não! Não! Vai ficar! Está ouvindo? Vai ficar ou vou matá-la! Tire as mãos dela! Eu vou sair pela porta dos fundos! Eu vou sair pela porta dos fundos! Ele está morto! Ele está morto!